Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência. Estamos começando mais um Boas Novas no ar com grandes notícias, com grandes conversas e hoje será um programa muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre o problema das drogas, como resolver isso tudo. Eu tenho três grandes pessoas para a gente bater um papo sobre isso no programa de hoje, mas antes eu quero falar com você que é semeador da Rede Boas Novas, que contribui, que ora, que assiste, que participa de toda a nossa programação. Deus tem nos abençoado de maneira grandiosa e nós podemos comemorar, talvez, a chegada aí de dois novos canais de TV. Se quiser, já pode botar o Ronaldo aqui do lado, que eu quero contar essa notícia para ele. O Ronaldo está voltando de férias. Ronaldo, primeiro, só te dar uma boa notícia, você que está na Central de Semeadores. A partir é uma estimativa por alto, mas no início de novembro nós vamos iniciar a nossa transmissão no canal digital para todo o Rio de Janeiro. Antes do Rio de Janeiro a gente só pegava a Zona Oeste, parte de Barra, Recreio e Jacarepaguá, mas o novo canal 42. Compramos o transmissor e o prazo para instalação e finalização é início de novembro para final de novembro. Vamos terminar 2016 alcançando toda a grande Rio com sinal da Rede Boas Novas em TV aberta. Não é uma boa notícia, Ronaldo? Com certeza, André. Coisa maravilhosa, estávamos juntos aqui. Vamos trabalhar, vamos semear, não é isso? Chega de férias. Obrigado aí pela recepção de toda a equipe aqui do Boas Novas no ar. A gente está aqui com vários carnês, pedido de oração, e-mails que o pessoal mandou aí também para a Central, pessoal que se comunicou aqui pelo Zap. Durante essa semana do Boas Novas do ar, a gente vai estar aqui nas participações, trazendo aqui todas as participações desse pessoal que tem ligado e se tornado semeador também, aqui na Central de Semeadores. E aproveitando que você está falando dessa boa notícia, que é o canal digital aqui no Rio, passei na minha terra lá em Manaus, não é isso? Tem TV digital, tem rádio, é uma benção a Boas Novas lá na Amazonas, inclusive no município do Iranduba, que é interior do Amazonas, eles assistem dois canais, André, o canal local, ainda assistem o canal digital que sai lá de Manaus. Que coisa boa, né? Então eu fui lá na comunidade de São Sebastião, a quilômetro 6 ali entrando em Iranduba, o meu primo Joaquim, a sua esposa Graça assistem a Boas Novas, o meu tio Bob também, que mora num sítio ali também, então o pessoal está alegre assistindo a Boas Novas. É a Boas Novas alcançando vários lugares desse nosso Brasil. Então, o nosso telespectador vai ligando, vai participando, os desafios estão aí diante de nós, vamos semear para podermos aí ampliar ainda mais ainda a Boas Novas. Liga para a gente, DDD2121126300, temos também o canal do WhatsApp, temos o canal através do nosso e-mail, ou você entra diretamente do site da Boas Novas e semeia, tá bom? Essas informações vão estar passando no seu vídeo durante todo o programa. Vem semear, estamos aguardando o seu contato. Tá certo, parabéns, Ronaldo, todos os semeadores. Só dá uma... Hoje é dia de duplas notícias boas também. Eu estou aqui, acabei de receber por mensagem no celular, não tem como dar zoom não, né? Mas está toda quebrada a tela aqui também, mas é uma cópia do Diário Oficial da União, que chegou ontem otorgando à Rede Boas Novas autorização do serviço de retransmissão de televisão em caráter secundário na localidade de São Paulo. Esse canal de São Paulo, um canal que a gente já vem brigando a... Tá aqui, tem como mostrar? Tá aqui, ó. Aqui na tela, tem como mostrar a tela aí, não? Esse canal de São Paulo, vou falar para você, tá aqui, ó, Diário Oficial da União, me mandaram a cópia. Não tem como ver não, mas você vai confiar aqui no apresentador. Há mais ou menos 12 anos a gente vem brigando. Quando a gente conseguiu a primeira licença e aí tentaram tomar, há 12 anos a gente esperava por essa publicação que está marcada aqui em verde, dando outorga para a Rede Boas Novas agora em TV digital. Como digitalizou tudo, já é uma outorga em TV digital para o canal 51 em São Paulo. Tá aí um outro grande desafio. Nos custou quase 2 milhões para comprar o transmissor no Rio de Janeiro. Precisamos disso também para entrar em São Paulo, na Grande São Paulo. Imagine, gente, essas duas captagens, a gente está falando de 20 milhões de pessoas que vão alcançar pela primeira vez o sinal da Rede Boas Novas e a mensagem do Evangelho através dessa grande missionária. Isso só pode ser possível, isso acontece, por causa, primeiramente, de Deus e de você ser meador. Então, peço, conclamo, que Deus levante mais pessoas para continuar fazendo essa grande obra. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um problema que afeta todos nós. Por mais que a gente tente ignorar, às vezes ele vem e se apresenta diante de nós. Para falar um pouco sobre o problema das drogas no dia de hoje, recebo Celso Alexandre, ele é missionário. Também Daniel Camaforte, ele é pastor da área de dependência química da Primeira Igreja Batista do Recreio. Também é formado em teologia, psicologia. E também Celso Godói, gerente de desenvolvimento e expansão da agência missionária AGIR, que é a Agência Impacto Radical. Também é especialista na área de dependência química. Missionários, pastores, amigos, obrigado pela presença de vocês. Eu estava passando tempos atrás na Avenida Brasil, para quem mora no Rio de Janeiro entende que seja talvez a principal ou uma das principais vias do Rio de Janeiro para você acessar, para você entrar e para você andar dentro do Rio de Janeiro. E tinha literalmente uma cracolândia instalada em plena Avenida Brasil. Eram centenas e centenas de pessoas. Desculpa até a expressão, mas parecendo animais, indigentes, zumbis, jogadas nas laterais, fumando, deitadas no chão. Foi algo que me impactou de uma maneira tão forte, porque eu já vi isso muito em televisão. E quem não convive nessas áreas onde tem isso, não sabe o que é além do que a mídia mostra. Mas quando eu vi com meus próprios olhos, eu levei um baque, um susto tão grande, estava minha esposa do lado, que a minha pergunta foi assim, amor, primeiro, eu falei assim, olha, estou me sentindo impotente diante do que eu posso fazer. Tentei de alguma maneira, estamos fazendo programas, trazendo algum tipo de alerta para quem nos assiste, e fiz algumas contribuições, até pessoais, financeiras, para algumas agências que eu conheço, que eu conheço a seriedade e tudo. Mas, de fato, eu acho que não é só, esse não é só uma, talvez, uma reação minha. Eu acho que todas as pessoas que já se deparam, pelo menos pela primeira vez com isso, têm o mesmo tipo de impacto. O que eu posso fazer? Me sinto potente. Eu acho que até o poder público, às vezes, se vê com essa mesma reação. O que a gente pode fazer? Vocês convivem, trabalham ou já passaram por uma vida parecida com essa? Qual é o tamanho desse problema? Deixa eu começar pelo pastor Celso. Qual é o tamanho do problema das drogas, tanto para a pessoa que é dependente, tanto para os familiares ou para quem quer ajudar pessoas que são dependentes? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que nós poderíamos pensar aqui em estatísticas, em números oficiais, mas eu posso garantir para você que o tamanho do problema é muito maior do que aquele que nós vemos em números, em estatísticas, algumas boas estatísticas para poder fazer trabalhos acadêmicos, para fazer estudos, mas o número é bem maior. Eu tenho labutado nessa área há mais de 20 anos e tenho visto que o problema das drogas não é só um problema dos logradouros públicos, como esse que você viu lá na Avenida Brasil, provavelmente pelo Pacto União, ou em outras cracolândias que nós conhecemos no nosso país. O problema está dentro dos nossos lares, o problema está dentro de nossas escolas, o problema está dentro de nossas famílias e em termos de medir o tamanho, a dimensão, eu posso te afirmar que isso é imensurável, imensurável, não dá para medir. E nós precisamos, sim, não somente de programas que tragam a todo o povo um despertamento sobre essa carência, mas de ações que sejam efetivas na questão da prevenção e da reação ao problema das drogas de um modo geral. Professor Daniel, o que passa na vida de um dependente? É fácil a reabilitação? Porque tem isso, a prevenção é, e eu acho que é a melhor de todas, mas uma vez que tem muitas pessoas envolvidas, como consegue reabilitar? Porque eu acho que adoece, não só a pessoa, a família adoece junto, acho que é uma reabilitação coletiva de todo mundo que convive com um viciado, uma pessoa dependente. Você já passou um pouco por isso? O que vive uma pessoa dessa? Você usou uma expressão forte, não é? Você disse que os viu como animais. De fato, o dependente químico funciona no nível cerebral mais primitivo e mais alimentar, que nós chamamos de cérebro reptiliano. Nesse nível cerebral, você tem dois instintos que são biologicamente herdados. Instinto para a sexualidade e o instinto para a alimentação. ninguém sobrevive sem sexualidade, sem alimentação, tem a ver com manutenção da espécie. Ao fisiológico mesmo. Ao fisiológico, forte. A droga entra nesse nível cerebral como uma terceira memória de sobrevivência. Então, tanto quanto você tem fome e sede de comida e bebida, e esse instinto, esse impulso para a sexualidade, você passa a ter um apetite por drogas. Então, o problema, ele está para além da esfera moral. É uma doença que se inscreve nesse nível cerebral. Por isso é que o sujeito funciona, como o próprio nível diz, reptiliano, como um animal. Então, a doença precisa ser entendida, compreendida. Obviamente que a vida moral do sujeito fica completamente destruída, não é? Mas a abordagem começa por entender a razão pela qual eles estão ali. E estão ali, se você entrevistar 100% deles, 100% deles vão dizer e gostariam de viver outra vida. Mas não conseguem. Uau. Estão literalmente presos dentro de si mesmos, não é? E é interessante o que o Celso falou, porque... Por que a estatística é imensurável, digamos assim? Oficialmente, você tem de 13% a 20% em todas as populações do mundo de gente quimicamente dependente, de algum tipo de droga ou álcool. Vamos considerar que cada pessoa tem pelo menos dois membros na família. Então, dois membros da família são diretamente afetados por esses 20%. Se você extrapolar essa estatística para os serviços públicos de saúde, para o impacto que isso tem para os serviços de saúde, se você extrapolar isso para o impacto que isso tem na criminalidade, na violência... Segurança pública, em tudo. 100% da população é atingida. É. Mas, assim, a recuperação é um processo longo, complexo, que não envolve apenas a retirada da droga do sujeito. Você imagina que uma pessoa fica seis, oito anos na época em que, por exemplo, ele deveria ter se formado e adquirido uma profissão. Muito bem. Então, depois de dez anos, você tira o sujeito, começou com 14, aí você consegue tirar a droga ali pelos 20 e poucos anos. E agora? Você tem que profissionalizar a pessoa. ensinar a pessoa de novo a viver em comunidade, ensinar uma profissão. E, ao mesmo tempo, trabalhando a prevenção, aquilo, né? Educação, estruturação de família. Muitas dessas pessoas, pastor, se a sua filha entram, por quais questões o senhor às vezes trabalha diretamente? Qual é a razão pelas quais elas falam que estão dependentes ou iniciaram uma vida usando drogas? A dependência, é como colocou aqui o pastor, colocou, não dá para precisar, a dimensão, ele falando aqui a respeito de sexualidade e alimentação. Quando essas pessoas entram por esses vícios, que eles propõem o bode expiatório, nós lidamos com eles, sabemos disso, porque o pai fez isso, porque a mãe fez aquilo, porque o fato não sabe daqui, ele começa a colocar... Geralmente ligado à questão familiar. Isso, é como eles estão colocando aqui. Estão colocando dessa forma, entendendo? Eles chegam ali, eles têm bode expiatório. Alguns, alguns e até porque eles estavam aí num plano público e completaram 18 anos e foram jogados lá. Aí não tinham para onde ir. Estavam, né? Na instituição pública, né? Aí completaram 18 anos, não pode ficar. Eles lançam ele fora para ali. Eles não tinham para onde ir. O único paliativo que eles têm é a droga. A droga é o paliativo deles. E muitos colocam no seu coração porque o pai fez isso para bater na mãe. Nós escutamos M's, motivos para eles estarem ali. Mas nós conhecemos que muitos estão botando o bode expiatório porque a alimentação, a sexualidade, como falou muito bem aqui o pastor, o vício já superou a tudo aquilo ali. Porque o uvo não quer nem mais comer. Um não quer nem mais se alimentar mais porque a droga, aquele vício, se tornou maior. Agora, querer sair dali é que está o grande problema. Nós estamos ali sempre procurando alguém para tirar dali. Em 100 que estão ali, um sai. Um quer sair. Quando você leva um para a instituição, nós levamos para a instituição, chega lá, os dois já foram embora. Entendendo? Porque é muito forte o que eles sentem. Apesar de termos um tratamento ali dentro, eles fogem, eles não conseguem ficar. Você leva um e sai dois porque você não tem como prendê-los ali. E sempre é esse bode expiatório. Por causa disso, o devido àquilo. Deixa eu acabar para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso. Tá bom, querido. O que podemos fazer quanto a isso? Aquilo, as pessoas se sentem impotentes. Ajudar, eu falo pessoal, quando a gente não sabe muito o que fazer e seja por missões para ajudar, primeiro, ajude quem já faz. Para mim, esse é o ponto inicial. Pegue instituições, contribuição financeira que eu digo. Segundo, se você se sentir mais, e eu vou perguntar dele, se é mais ou menos esse o movimento, às vezes também mais apto a querer fazer algo mais, doe o seu tempo, que às vezes é muito mais valioso do que dinheiro. Você tem alguma coisa que você pode ajudar com o seu tempo? isso também é muito requerido pelas pessoas. Mas vou perguntar e ouvir também dos outros professores, tem muita gente hoje que usa também droga por barato. Isso vai crescer ainda mais? Ainda mais numa juventude que a gente tem muito hoje que álcool é fichinha, a gente sai para beber por barato, não é mais por causa de fuga de trabalho, é algo normal. A gente, talvez, prevê uma piora no uso e na dependência química daqui para frente. Vamos rápido, intervalo daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar, conversando um pouco com pastores para falar sobre qual o tamanho dos problemas das drogas no Brasil e como é que a gente consegue resolver? Um desses participantes eu já apresentei aqui, mas o pastor Celso Bueno de Godoy, ele tem dois livros que eu estou segurando aqui, talvez tenha mais, não sei se são, ele trouxe esses dois que é Quebrando Cadeias, Ministério Cristão em Comunidades Carcerárias e Uma Porta para a Vida. Pastor Celso, eu vi aqui um pouco sobre a questão do trabalho carcerário, que é um ambiente supostamente para a reabilitação, que a gente falou assim, tem talvez dois polos de trabalho, é prevenção e estruturação do ensino e da família e do outro lado quem já está é reabilitação. Quando a gente não tem instituições que fazem reabilitação ou que fortalecem família, tem luz no fundo desse túnel? Bom, luz tem. Eu venho deste cenário. Qual? Eu fui usuário de drogas durante 16 anos, fui preso durante vários anos da minha vida, conheci a Cristo dentro do sistema prisional, foi ali que eu recomecei a minha vida, depois de ter sido processado nove vezes, fugir de penitenciária, um desses livros, Uma Porta para a Vida, é o livro que eu conto essa história, é um livro que já está na décima primeira edição e a gente mostra que há esperança. Onde é que as pessoas conseguem ter acesso a esses livros, pastor? Ele está esgotado na editora, mas eu tenho, através dos meus números que vão passar na tela, poderão ter acesso a esse livro. E o Uma Porta para a Vida está na décima primeira edição e eu mostro exatamente que há possibilidade, dentro daquela perspectiva de salmo, que Deus tira o homem do meio do lixo e o faz assentar com os príncipes do seu povo. E eu estou aqui hoje, depois de ter passado por toda essa situação, hoje eu trabalho numa agência missionária e o nosso papel hoje é capacitar pessoas, dentro daquilo que o pastor Celso falou, meu xará, capacitar pessoas para que mais pessoas possam colocar à disposição a sua própria vida, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, a fim de que, desta forma, nós tenhamos condições de alcançar mais pessoas. Uma coisa é eu ir pessoalmente fazer um trabalho na rua, isso é importante, mas na medida em que eu já tenho uma expertise e posso capacitar outras pessoas nesse sentido, aí eu vou ampliar muito a possibilidade de alcance de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. a possibilidade é muito grande no outro livro, no Quebrando Cadeias, além do trabalho prisional, nós temos aí também uma proposta de um projeto preventivo, além de muitas informações a respeito da dependência, um projeto preventivo para ser implantado em qualquer lugar hoje, um projeto prático, fácil, não muito complexo, qualquer igreja, qualquer grupo pode montar, porque nós entendemos que temos que trabalhar nas pontas, eu falo em muitas escolas por esse país afora, nós temos um trabalho inclusive na Agir também focado em escolas, porque nós entendemos que precisamos ensinar a criança agora para não ter que remendar o adulto depois, e é claro que nas ações reativas nós partimos para cima, o projeto Cristolândia que você já até citou aqui hoje, é um exemplo disso, eu tive a honra de junto com missões nacionais, a época eu trabalhava em missões nacionais e fui o primeiro gerente do projeto Cristolândia no Brasil, a visão do Ministério Cristolândia nasceu no momento em que eu chegava em missões nacionais e participei disso, e nós precisamos fazer ações que sejam efetivas, agora só para concluir minha fala, o pastor Celso falou uma coisa interessante, se eu estou hoje aqui e se outras pessoas também podem se libertar das drogas e caminhar nessa direção, houve antes de mais nada uma decisão pessoal, para nós que trabalhamos com dependentes químicos, nós sabemos disso, se não existir uma decisão pessoal da pessoa que está no fundo do poço de mudar de vida, dificilmente nós vamos obter êxito nesse trato, seja de forma medicamentosa, seja através de questões espirituais, até porque o próprio Deus dá a cada pessoa o direito de fazer o que quer, e eu sempre digo André, que o melhor lugar para uma pessoa quando vive uma situação dessa estar, é de fato no fundo do poço, porque quando ele estiver no fundo do poço ele vai olhar para a direita, vai olhar para a esquerda, vai olhar para a frente, vai olhar para trás, vai olhar para baixo e não vai ver nada, só tem uma direção que ele vai enxergar a luz, é para o alto, então é a partir dali da sua própria decisão, do seu próprio empenho que nós vamos trabalhar. Existem, está correndo muito rápido, eu só quero anunciar para os telespectadores que amanhã, no programa de amanhã também, continuo com a mesma equipe de amigos e pastores aqui para a gente falar um pouco ainda sobre essa questão de drogas, porque acho que tem muitos pais, mães, familiares ou que talvez estejam iniciando um processo desse com o filho ou desconfiam de situações ou talvez estejam com o filho nessa situação que o professor César falou, olha, a gente já tentou de tudo e ele está literalmente no fundo do poço, a gente não sabe mais o que fazer e eu acho muito bom a gente ter esse momento porque muitos também familiares, não sei se tem grupo de apoio, que para mim é uma coisa sensacional para familiares que passaram por essa situação falar um pouco ou testemunhar da vida para outros que estão agora em momentos assim porque é aquilo, envolve todo mundo. Sabe o que é legal? Quando a pessoa pede socorro, eu recebi um zap de alguém esses dias de um outro estado, pastor, me socorre, eu não suporto mais viver essa vida. Aí você para e conversa com a pessoa que quer se levantar, nada melhor do que isso porque ela, como colocou o pastor Charari, olhar o estado miserável dela, puxa vida, eu preciso melhorar e muitos querem melhorar, mas alguém tem que também ir lá, precisamos ir lá, algumas pessoas, é o que nós fazemos, vamos lá até aquela pessoa, entendendo? porque se olhar de longe parece uma coisa que você colocou horrível, mas se você não entrar ali, você não vai ver quem quer sair. Então esse trabalho é muito difícil, muito complicado, muito pesado, muito esquisito, muito ruim, você se não tiver um organismo bom, você não consegue entrar ali, nem lidar com pessoas, as pessoas querem te abraçar, elas querem te beijar, você está entendendo como é que é? Então você tem que estar muito preparado para ir lá, para ir lá tem que ter uma perversão muito grande e esse trabalho nós estamos fazendo no projeto Quem Ama Vem, esse trabalho nós fazemos ali. Eu vou ter que acabar, é muito rápido o programa, a gente já acabou esse programa de hoje, mas vocês continuam comigo amanhã para a gente conversar um pouco, é rápido mesmo, o negócio não dá nem tempo, mas eu quero falar um pouco sobre, porque parece ser muito esquisito mesmo, porque às vezes a gente olha e fala, muitas pessoas, é vagabundo, não quer nada com a vida, se a gente pegar o que o pastor Daniel falou, para de comer e beber, vê quanto tempo você aguenta, é a mesma sensação que uma pessoa descente, a gente tem que entender isso, de uma maneira que, se a gente não passou pela sensação, a gente não tem como ficar jogando de fora, como é que resolve isso, como é que a família, a igreja também podem participar. Fica com a gente para a gente falar um pouco sobre como a família que está passando, ou iniciando, ou está num processo, está vendo de fundo do poço, pode agir num momento como isso. A gente termina hoje, obrigado pela presença, pastor, isso continua aqui com a gente amanhã, também muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e a sua contribuição com a Rede Boas Novas. Durante toda a programação, você pode ligar e se tornar um semeador. Deus te abençoe, até amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.